Olá, meus amigos. Tenente Coronel Zucco, deputado nosso grande. Estamos aqui em Bagé, na Escola Municipal Cívico-Militar São Pedro. Muito felizes, pois estamos aqui acompanhando um trabalho brilhante de patriotismo, civismo, respeito aos professores. O nosso projeto, a nossa lei já é um sucesso no Estado. Em Bagé não seria diferente. Acompanhe as imagens. Acompanhe as imagens.